Boa noite, boa noite, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui em mais um evento ao vivo e hoje nós temos um caso aqui para discutirmos, trago para vocês aqui um caso que escreveram aqui no chat, na verdade me enviaram pelo direct do Instagram e é impressionante às vezes como eu vejo que meio que funciona como um saque, os casos são bem reais, são casos obviamente reais e esse caso específico aqui é um caso bem interessante de uma familiar que teve uma percepção de uma unidade de terapia intensiva essa unidade de terapia intensiva fica no centro-oeste, selecionei especificamente porque nós vamos poder discutir aqui um tema relevante, um tema interessante aqui neste caso clínico de hoje que eu estou vendo, é uma mulher, na verdade ela está, ela enviou aqui o caso clínico de uma, ela é filha de um paciente, ela tem 47 anos, são 5 irmãos ao todo, além dela ou seja, são 6 filhos, pelo que eu entendi, meu nome é fulano de tal, tenho 47 anos, sou filha do paciente que está na UTI e olha só, eu acho que até hoje ainda não tínhamos passado por isso, ainda não tínhamos tido um caso da doença mais falada do momento, ela estava com um covid, tá? Infecção por SARS-CoV-2 na unidade de terapia intensiva, tá? E aqui está a paciente e, além disso, era o seu pai, tá? Está com covid e ele tem, de como doença, ele tem demência, meu pai tem demência, está com covid na UTI, tem 12 dias, tá? Durante esse período, e aí começa o relato dela, tá? Durante esse período, meu pai foi entubado, tá? Os médicos falaram que ele foi entubado devido ao covid nos pulmões, tá? Que acometeu os pulmões dele, ele teve também insuficiência renal, houve necessidade de iniciar a hemodiálise e agora o meu pai está tratando, presta atenção na palavra que ela usou aqui, que essa palavra é bem emblemática, está tratando uma infecção que ele adquiriu no hospital, tá? Então, segundo relatos dela, teve uma infecção que ele adquiriu no hospital e foi uma infecção que levou ele a este atual cenário que ele se encontra, tá? Bem, o que acontece aqui? E aqui é um caso bem interessante, eu gosto disso aqui, porque aqui nós já vemos qual é a confusão que está armada, certo? Então, ela está aqui com o pai, que internou por causa de covid e adquiriu uma infecção hospitalar, tá? Uma infecção hospitalar dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Pois bem, e aí ela começa agora a fazer um relato de um desabafo, é um absurdo. Essa UTI eu já conversei com outros familiares e são, é... sempre tem paciente que está com infecção aqui, ele adquiriu uma bactéria no hospital e agora ele está nesse estado crítico e já fiz uma reclamação na ouvidoria do hospital, no saque do hospital, já falei com os médicos, já falei com a equipe, mas todos eles falam que foi antibiótico, mas infelizmente o paciente adquiriu uma infecção na UTI e agora está em tratamento. Ela, no relato dela, não vou ler todo, que é um relato longo, ela se demonstra bastante indignada com o caso do pai dela que está na UTI e agora com uma complicação, tá? Bem, eu confesso pra vocês que isso aqui, quem trabalha ou quem vive em unidade de terapia intensiva é o dia a dia, certo? Familiares que reclamam ou que falam, e detalhe, até médicos falam de bactérias que se pega dentro de hospital, certo? Afinal de contas, existem bactérias dentro do hospital que causam infecções, infecções hospitalares, o termo inclusive infecções hospitalares, são bactérias que causam infecções nos hospitais, e aqui estão os pacientes, e agora o que é que nós vamos fazer? Eu confesso a vocês que nunca houve, apesar de tanto conhecimento acumulado, tanta ignorância em um tema, e esse tema se chama infecção, entre aspas, hospitalar, fecha aspas. Me impressiona a quantidade de pessoas ignorantes, no sentido literal da palavra, ao falar sobre infecções dentro do ambiente hospitalar, tá? E aí, pra eu contra-argumentar ou minimamente ver uma análise, fazer uma análise dessa, eu preciso ter um conhecimento técnico e eu preciso ter, eu preciso ter uma competência de comunicação porque a narrativa aqui está fechada. O meu familiar adquiriu uma infecção dentro do hospital. Quem é o culpado? O hospital. A UTI não presta. E tá tudo certo, ninguém presta, meu familiar adquiriu uma infecção. Então, eu preciso que, minimamente, quem vai abordar essa paciente saiba que existe uma narrativa, lembram da narrativa do herói que nós dissemos na aula passada? Aquela narrativa que, inclusive, eu falo, e eu sempre falo do médico, o enfermeiro, nós somos super-heróis, nós somos os heróis da saúde, e nós vamos tratar do paciente, nós vamos tratar da melhor forma, nós vamos fazer o melhor tratamento, nós, eu, nós, eu, nós, eu, sempre primeira pessoa, sempre como ativo, eu, e o paciente como passivo, que recebe algo. Inclusive, falei da importância de reverter essa narrativa no sentido de contar a história do paciente e não a história do profissional de saúde. Ninguém quer saber da sua história. Talvez isso aqui seja muito desafiador pra você entender isso, mas ninguém quer saber da sua história, ninguém quer saber o que é que você faz, ninguém quer saber disso, ninguém quer saber de você. Vamos, vamos e convenhamos. Então, o paciente está ali. Eu preciso contar melhor a história dele. E no caso, no relato que eu disse hoje, dessa paciente em especial, dessa paciente, não, dessa acompanhante, simplesmente ela tem uma narrativa de que o paciente adquiriu uma infecção dentro do hospital. Mito ou verdade? Então, o relato de hoje, ele fala, na verdade eu já vou entrar no tema, e vou entrar no tema de hoje, que é o tema do errei e agora. Será que profissional de saúde erra? Olha só como é difícil eu falar com profissionais, o nome é esse, profissionais de saúde, e agora eu falar sobre erro profissional. O erro da instituição, será que erramos? Será que nós podemos errar? Inclusive, tem um artigo, que é um artigo emblemático dentro da história dos hospitais, que, da tradução em inglês, é Errar é Humano. Ele simplesmente fala todos os eventos adversos que ocorrem com pacientes que estão internados em hospitais, e o que nós fazemos com isso. E, na verdade, esse artigo, ele é um artigo, é uma publicação clássica dentro do, podemos dizer, da área assistencial, da área da medicina, da área da enfermagem, da área da fisioterapia, de quem trabalha com hospitais, porque, na verdade, ele traz uma realidade que há muito tempo nós vivenciamos. Eventos adversos dentro do ambiente hospitalar. Se eu for analisar sobre níveis de prevenção, tem uma, especificamente, que se chama prevenção quaternária, que fala sobre prevenir só contra o tratamento. Olha só o que eu estou falando. Prevenir contra o tratamento. Ou seja, prevenir eventos adversos que podem ocorrer decorrentes de tratamentos. Então, quero fazer aqui a reflexão sobre isso, para nós já caminharmos aqui para como fazer a tratativa deste caso específico. Não sei se vocês conhecem o termo chamado disclosure, certo? E o que é disclosure? Nada mais é do que o pedido de perdão. O termo é esse. O pedido de perdão é uma conferência onde você pede perdão por um erro de um paciente. E essa discussão vem, inclusive, de uma proposta cada vez mais nítida de profissionais de saúde sobre o impacto disso, se tem algum impacto no paciente, se tem algum impacto na família, ou assumir que errou. Imagina, você está fazendo um procedimento, por algum motivo você tem um erro técnico durante o procedimento, e ao ocorrer esse erro técnico, o que você faz? Você omite a informação ou você informa o familiar? Se tem um paciente que está sob seu cuidado, e esse paciente recebe uma medicação errada, você omite essa informação ou você avisa o paciente? Se o seu paciente está fazendo um tratamento e ele tem um efeito colateral, que foi decorrente de uma terapia que você não utilizou ou que deveria utilizar no seu paciente, você cometeu um erro, tá? E aí? Neste caso especificamente, você conta ao paciente ou não? A proposta do disclosure, que é justamente o discutir ou errar, é você assumir a responsabilidade e falar errei e pedir desculpas de maneira formal para a família. Isso aqui é algo surreal pensar em alguns cenários, porque, na verdade, desde que o homem homem, desde o jardim do Éden, o homem tenta esconder quando erra. Lembra lá de Adão, de Eva, quando eles comeram do fruto proibido, segundo um relato bíblico? O que foi que eles fizeram? Eles se esconderam. Então, se esconder é a natureza do homem. Esconder erros. Ninguém gosta de falar que errou. Ninguém gosta de assumir que errou. É uma situação extremamente desagradável para o profissional assumir que ele cometeu um erro profissional. E por que eu trago esse tema aqui? Porque agora eu trago esse relato para este momento aqui fazer uma discussão referente ao caso dessa paciente. E aqui nós precisamos fazer algumas distinções conceituais. Primeiro ponto. Eu vou dar uma medicação para o paciente. E essa medicação é uma medicação extremamente conhecida que talvez você já tomou ou, eventualmente, você já até deu para o seu filho ou para um familiar ou para alguém. Se chama paracetamol. É uma medicação para a febre. Digamos que você dê paracetamol para um paciente e esse paciente, por um fruto de um acaso, um caso em um milhão, ele desenvolve uma insuficiência hepática. Quem é o culpado? A culpa é do profissional que administrou o paciente? Este é o ponto que as pessoas não conseguem entender. Está bem aqui o problema. Qual é o grande problema? O problema é que quando eu falo eventos adversos e quando eu falo do estudo do Errar é Humano que aconteceu, eventos adversos são todos os eventos que ocorrem do paciente decorrente de uma assistência. E aí vem um segundo momento de discussão. Esse evento pode, esse evento pode, esse evento pode ser evitável ou não? E é aqui que está o ponto. O que é o poder ser evitável? quando eu tenho um nexo causal onde eu analiso que ao tomar determinada atitude que sabidamente pela literatura já é conhecida, eu evitaria que aquilo acontecesse. por que eu trago esse ponto aqui? No relato de hoje, a filha quando mandou o relato, ela falou claramente que o seu familiar adquiriu uma infecção dentro da UTI. Está aqui, olha, ela disse isso. Nessa UTI que seu pai está, ela adquiriu uma infecção. adquirir uma infecção dentro da UTI e infecção relacionada à assistência é um evento adverso do tratamento. Porque em outros cenários, esse paciente estaria morto. Vamos concordar aqui? Se não fosse suporte ventilatório invasivo, esse paciente não estaria vivo. Esse paciente não estaria. Ele estaria morto. Mas, o ser humano desenvolveu o suporte ventilatório invasivo. ao desenvolver o suporte ventilatório invasivo, eu entubo o paciente. E o que acontece com o paciente que entuba? Qual é a medida de prevenção mais eficaz para evitar pneumonia associada à ventilação mecânica? Ou pneumonia associada à assistência ventilatória? Muito simples. Retirar o tubo. Olha que coisa linda. Mágica. Vamos tirar o tubo do paciente. E com isso, cessamos o risco de infecção. Não é óbvio. É. Só que, contudo, entretanto, todavia, eu não tenho essa possibilidade. Porque, muitas das vezes, o meu paciente está em estado crítico. E um dos riscos assistenciais dele decorrente da assistência é uma infecção. Uma infecção respiratória. Deixa eu falar uma coisa. Sabe qual foi o erro com essa paciente? Foi não ter informado para ela, preliminarmente, que esse seria um risco para o pai dela. Ela foi pego de surpresa numa narrativa de herói que o seu familiar apresentou uma infecção adquirida no hospital. Essa foi a narrativa. Ela já tinha essa ideia. E foi apresentado isso. E aí eu tive agora um evento adverso decorrente da assistência. Que é justamente o que o Errar é Humano fala, o grande, o artigo clássico. Então eu tive um evento adverso decorrente da assistência. Se eu tive um evento adverso decorrente da assistência, quem é o culpado? A assistência. É ou não é? Óbvio. Este é o problema de você colocar o paciente, ou melhor, colocar o profissional como um herói. O centro da narrativa. Porque aqui, neste momento, é que vai chegar a conta. Bem aqui, olha. Então, o que deveria ocorrer em um caso como esse aqui especificamente, é o familiar saber de maneira preliminar os riscos decorrentes da sua assistência. E diante disso, ele é entender que eventos adversos podem ocorrer. E eles podem ser evitáveis ou não evitáveis. E pasmem, a maioria dos eventos adversos que acontecem dentro da assistência não são evitáveis. eles acontecem simplesmente porque não acontecem. Imagina que eu vou ter que fazer um tratamento quimioterápico. E esse tratamento quimioterápico, uma das consequências de um evento adverso, que inclusive é classificado dessa forma, é que era de cabelo. Qual a opção que eu tenho? Vamos pesquisar. Tá, mas isso aí poderia ser evitável? Poderia. E melhorias de processo sempre ocorrem. O que eu tô falando pra vocês é que se criou uma narrativa que colocou os profissionais de saúde em cheque frente à narrativa do herói. Então eu tenho uma narrativa de herói que se o paciente morrer foi decorrente de uma infecção que ele adquiriu na UTI em um hospital. Porque o hospital não conseguiu fazer assistência adequada. essa narrativa aqui ela não é só errada do ponto de vista técnico. Como ela é um absurdo, eu transformo profissionais e famílias em inimigos e aqui entra o complemento aqui da narrativa do herói. Que era o tema que eu queria fechar de ontem, certo? Já estamos indo pro final aqui e eu preciso fechar esse tema. E agora o tema é extremamente irrelevante. na história natural de um paciente quem é o vilão? Pense comigo. Eu tenho um paciente que está doente interna numa UTI. Quem é o vilão da história e quem é o herói da história? Vocês já pensaram nisso? Vocês já viram que toda narrativa eu teria um personagem principal? Lembre-se da língua portuguesa quando eu estudo narrativas. Eu teria um personagem principal. E esse personagem principal ele tem um contraponto que seja uma situação ou que seja uma pessoa ou um personagem que vai gerar um clímax com ele. Um conflito dentro da narrativa. A pergunta é onde eu consigo colocar cada um dos personagens envolvidos neste cenário? E o erro está exatamente quando eu coloco o profissional de saúde como personagem principal porque esse profissional de saúde como personagem principal eu coloco geralmente o paciente no contraponto. E esse profissional de saúde ele pode sair de herói para vilão diante de um evento adverso. Então é por isso que eu prezo muito que numa narrativa feita de contar a história de um paciente seja em prontuário seja numa comunicação adequada com a família eu preciso que este profissional de saúde entenda que ele é um coadjuvante onde o paciente é o personagem principal e a doença é o vilão. Essa é a história. É aqui que nós vivemos. Temos que parar de viver essa realidade de que o médico é o herói de que o enfermeiro é o herói de que o fisioterapeuta é o herói de que o psicólogo é o herói de que o terapeuta ou corrupcional é o herói de que o nutricionista é o herói. Eu preciso abolir essa narrativa de profissional de saúde como um herói que é o que está sendo construído que foi construído ao longo de uma era de uma geração. Inclusive nós fizemos e escolhemos a nossa área de saúde por causa disso. E agora eu lido com situações de eventos adversos onde uma comunidade uma sociedade chega e coloca Ei, vocês erram vocês são falhos e nós erramos mesmo. Óbvio que nós erramos. Profissionais de saúde erram. Deixa eu falar uma coisa para vocês profissionais de saúde erram. Vão errar sempre vão errar. Mas agora vem um conceito bonito que eu quero encerrar essa live dessa forma. todos nós erraremos em algum momento profissionalmente falando. Seja num diagnóstico seja numa conduta seja numa terapêutica. Contudo é função do é função é função dos serviços de saúde construírem processos onde esse erro não chega ao paciente. é aqui que está o nosso papel em melhorar processos assistenciais para que esses erros não cheguem ao paciente. Então o que é que você deve fazer como líder como um profissional de saúde como um gestor como um dono de uma clínica como um coordenador de UTI como um supervisor de enfermagem você deve observar processos assistenciais e ver onde o humano pode cometer erros e criar barreiras para evitar que esses erros cheguem no paciente. Mas principalmente ao refletir nessas barreiras você tem que finalizar com essa quebra de paradigma de que todo evento adverso é evitável. Não é. Isso é mentira. Te contar errado. Te contar uma narrativa incompleta. E perceba que você está dentro de uma narrativa onde querem-se que você se sinta frustrado e muito pelo contrário. Você é um bom profissional você foi bem formado e agora você precisa aprender a trabalhar em processos. Boa noite e até amanhã. Valeu!